Olá família Arteira, muito, muito prazer estar aqui com vocês, viu? Muito legal mesmo, cada dia mais o nosso canal crescendo Vem pra cá gente, vem cá, vem pro Arte em Casa, vem fazer arte comigo Deixa que eu entre na sua casa, eu amo estar com vocês de companhia Todo mundo mandando recado pra mim, eu tô respondendo Vocês sabem muito bem que eu falo muitas coisas aqui sobre tudo aquilo que eu tô lendo de vocês Então realmente eu faço questão Eu acho que a energia, a troca não seria bacana se não tivesse ela vindo e indo Então isso é que eu acho muito importante Que eu fique muito feliz com isso e vocês também Então olha, tá supimpa, não é? Pra todo mundo, muito legal mesmo Então hoje eu tô aproveitando o tecido que a gente fez pra fazer combinando com eles Então eu queria mostrar pra vocês uma coisa que vocês vão se encantar Essa galinha porta pano de prato Olhem só Que galinha mais fofa que eu fiz Olha só que delícia que eu fiz essa inspiração dessa galinha Peraí que eu tô segurando ela também, imprensando a nossa galinha aqui Gente, olha como ela ficou linda Olha que delícia que ela tá Ui, perdão, com esse rabão assim pra cima ali, que bonitinha Olha que doce que ela tá Você sabe por que que eu fiz ela, né? Então eu vou mostrar pra vocês o tecido pra comparar, ok? Gente, eu dei uma paradinha pra pegar pra vocês darem uma olhada Olhem só O nosso pano de fundo preto Que eu fiz aquele bandouro de cozinha Eu falei, eu vou me inspirar nesses nossos tecidos lindos de galinha E aí eu fiz essa galinha combinando aí com esse tecido Então olhem só Vocês que adquiriram podem fazer igual Agora olhem só Ficou lindo o molde Vocês podem fazer com qualquer tecido Com qualquer feltro que vocês têm Não é? Vocês sabem que eu sou super a favor Se vocês não quiseram adquirir o tecido agora Nesse momento Não adquiriram Não tem o menor problema Vocês vão fazer com o tecido que vocês têm Porque eu adorei esse cocó A ideia dessa carapinha aqui, gente Olha, nesse pescocinho Vê se não ficou linda Olha só Eu adorei ela Então nós vamos fazer ela agora E você vai poder fazer com qualquer tecido que você tenha aí, sabe? Eu faço questão realmente Que vocês façam ela aí E ó Muito, muito legal de fazer Toda a mão Vou deixá-la aqui Pra gente poder ir fazendo Deixa ela encostadinha aqui assim Pra gente poder começar A trabalhar com ela, então Então, gente Eu fiz o molde do corpo Tá aqui o corpinho Aí eu fiz Essa partezinha pra botar em cima Que é exatamente O que eu fiz de carapinha Né? E A crista Fiz o rabinho E fiz a asinha Certo? Ainda tem o gogó Deixa eu achar o gogó A crista de novo A crista de novo Eu não sei onde é que eu coloquei Eu não sei o que eu coloquei Foi o gogó Que eu tô procurando aqui agora Gente, não tô achando Mas eu vou achar ele já já Que ele tava na sacolinha Tem que ser pra não perder Tem que deixar todo aqui E vamos lá Tem esse aqui também, ó Tem mais uns pedacinhos Que deve ter caído aqui Eu vou mostrar pra vocês O molde desse aqui Mas tem o molde também, tá? Ó O molde do bico é assim, ó O que foi, menina? Você engasgou aí? Tô querendo achar aqui Não tô achando Deixa eu procurar aqui Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Achei, gente Olha Tá vendo? Olha Dez Seis e meio E seis aqui Caiu no chão É tão pequenininho eles Que eles são danados Pra gente perder Aqui é o papo Aqui É o bico Prontinho Bom, então o molde tá todo aqui Que vai tá tudo disponível Pra vocês no blog Né? Mais tarde Bom Então, olha O que que eu fiz? Eu cortei Uma vez de tecido Uma vez de manta R1 Que tá aqui Essa parte aqui que cola Aqui é peludinha E uma vez de feltro Certo? Então, tecido A manta E o feltro Só que depois Eu peguei essa parte aqui Se você não quiser Você não faz Você deixa ela toda Desse aqui Mas se você colocar Um feltro aqui Branco, por exemplo Que que aconteceu comigo Na hora que eu fui fazer Quando eu colocava O feltro aqui em cima As bolinhas pretas Apareciam Então Eu não queria Aí, então Eu não queria Que aparecessem As bolinhas pretas Embaixo Então, aí Eu fiquei pensando Que eu tinha que colocar Alguma coisa Mas eu não queria Colocar preto Eu queria seguir a risca A galinha que tava ali Que era branquinha Então, eu me lembrei Da carapinha Que aí, por isso Que eu fiz a carapinha Coloquei a carapinha Cortei só ela E vim aqui, ó Sozinha primeiro E dei os pontinhos Prendendo A carapinha Aqui em cima Dessa parte Deixei só o feltro Sobrando Então, vocês Se vocês vão colocar A carapinha Ou vocês vão colocar O outro feltro Pra ficar escurinho O que vocês forem fazer Lá, prega primeiro A mão Acompanhando aqui Com esse risco E deixa assim Porque agora Nós vamos fechar Ela toda Então, aqui já tá preso Na parte da frente A parte da frente Já tá prontinha Tá certo? Que é a bolinha Com esse aqui E nós temos o A manta Tá bom? Então, aqui agora A gente vai Deixar isso aqui de lado Eu vou mostrar pra vocês O que que eu fiz Com as mãozinhas A gente vai fazer As mãozinhas aqui também Ó Eu tô passando o dedo aqui E tá todo durinho Olha que lindo que fica Então, eu já falei Com vocês, ó É super fácil Vocês vão pegar Eu vou fazer aqui agora Eu vou mostrar pra vocês Que a mesma coisa Eu fiz no rabinho, ó Eu peguei o rabinho Com preto e branco Daquele nosso listrado Mesmo Do nosso Das nossas faixas Criativas Da Estilotex E, ó Fiz o rabinho Só duas partes Com a manta A manta tá aqui dentro, ó Vim depois com o dedo E fui passando a termolina Pura, ela mesmo Sozinha e tudo Tá tudo durinho, ó Nada aqui vai desfiar Nem nada Pode lavar à vontade Que não tem problema Bom Aqui eu fiz A cristinha Eu recortei Com a tesourinha de picotar Não precisa Porque aqui, ó O papo eu nem recortei, ó Então não tem problema Vocês podem fazer recortando Ou não Dá no mesmo E o biquinho Que eu achei muito legal Esse jeitinho que eu fiz Que eu quis fazer assim Pra ele ficar solto aqui Eu mostrei pra vocês, ó É só vocês dobrarem, ó Vocês vão pegar essa ponta menor Vai dobrar E essa aqui vai dobrar E nós vamos deixar ele assim E na hora a gente vai pregar Essa parte aqui E aí a gente já fica pelo menos Mais grossinho Entendeu? Não precisa de vocês encherem Nem nada Eu já deixei ele todinho Olha lá como é que ficou Fechei só na beiradinha do lado Não precisa encher Tá vendo? Então Agora O que que nós vamos fazer? Vamos começar aqui pela mãozinha Que é só fechar E encher Eu até deixei Eu vou mostrar pra vocês Exatamente o nozinho Que eu fiz aqui Acredito que todo mundo Já conhece esse nozinho Mas mesmo assim Eu faço questão de mostrar Então eu daqui a pouquinho Eu vou fazer primeiro Esse daqui Já deixar pronto E mostro pra vocês então Então gente Olha Sempre eu lembro vocês Nessas pontinhas assim Botem sempre um ponto Bem pequenininho Tá? Pra vocês poderem saber Que tá bem preso ali Bota um pontinho Pra trás Tá? Agora aqui Nós vamos fazer um nozinho Ó Um Dois Três Quatro Cinco Enrolei cinco vezes Na minha agulha Vou colocar do lado Vou puxar Segurando embaixo Ó Agora eu vou descer A minha mão Pra puxar Só que quando eu puxo Se eu fizer força Eu já expliquei algumas vezes Pra vocês aí Quem não me acompanhou Se eu só puxar Eu forço E posso dar nó Aqui nessa parte Que tá descendo Se eu rodar a agulha Fizer isso Esse movimento Ele desce muito mais rápido Então repare Ó Ó Eu tô rodando a agulha Ó Ela vai tranquilamente Pra mim Eu só vou soltar Quando ela tiver já chegando Fiz um nozinho Então vamos fazer de novo Ó Eu vou chegar lá Vou nesse cantinho Se possível Eu já dou um pontinho Atrás Tô usando a linha esterlina preta Ó Vou dar um pontinho de trás Hein Vou vir pro lugar aqui Que eu quero fazer Esse nozinho do dedinho Ó Então vamos lá Ó Um Segurando com esse dedo Dois Três Quatro Cinco Vou pro lugar aqui E enfio Que que eu tenho Os nozinhos Enfiado na agulha Eu vou rodar Vou puxar Seguro com o dedo Polegar E vou puxar a agulha Pra eu poder fazer o nozinho Né O rococó Que que eu faço Eu rodo Eu rodo Vou puxando e rodando Olha como é que ela vai Tranquilamente pra mim Ok E assim que eu vou fazer O outro e vocês também Repitam aí Então gente Olha Parei ali agora Vamos encher Né A asinha Deixa eu pegar Aqui Um pincel Ó Enfia Menorzinhos Assim Aqui na pontinha Pra você tá ali Enchendo As beiradinhas E Vamos encher o restinho Acho que esse nozinho Ficou muito bonitinho Que marcou ali Né Os dedinhos Então achei que ficou bem legal Então agora Vamos aqui pegar E fechar esse buraquinho Aqui pra vocês verem Como é que eu faço Até facilmente Ó Deixa eu ficar um pouquinho Aqui ó E faço isso ó Vou passando aqui ó Ó Vou passando Ó Vou fazendo assim ó Até que no boquinho Eu ponho ó Vou com o dedo mesmo Ó Isso aqui Pernabiliza completamente Qualquer vez que você quiser fazer aí Pra ficar tranquila Se não quiser também Vai desfiar Mas vai desfiar pouco Mas se você quiser fazer Pode fazer Que fica mais tranquila E você também Não vai ter problema Né De ficar preocupada Quando você quiser lavar também Você quiser passar uma esponjinha Uma coisa Você pode Então pronto ó Agora eu deixo secar E já vai tá Acertadinho ali Aquela parte É onde a parte Que tem tecido Tá gente Do feltro É lógico Que vocês não precisam Né E assim Não é uma cola Então vocês podem ficar tranquilo Vamos lá Olha Não funciona aqui no dedo Como uma cola Não funciona como uma cola Assim não Então aqui tá tudo certinho Essas três partes Já estão cheias E fechadinhas Agora vamos pro corpinho aqui Pro corpo A gente vai fazer assim A gente começa Por essa parte daqui E vamos fechando E vamos deixando aberta aqui Porque nós vamos vir com ela Até aqui Pra gente poder prender a argola Tá certo E a gente vai prender a argolinha Eu até coloquei com a argolinha transparente É a mesma daquela outra Que eu tô usando com vocês Certo Só que Não tinha a leitosa Eu gosto muito da leitosa Mas tá vendo Só tinha acrílica Então Eu usei acrílica também Não tem problema não Deixa eu botar a cocózinha aqui Mais Em pézinho Assim Pra vocês poderem ver Ela assim Bom Então aqui eu começo Ó Sempre lembrando De que nessa parte Vocês precisam Começa com pontinho atrás Peraí que eu já vou mostrar Ó Começa com pontinho atrás Certo? E Sempre olhando atrás E na frente Ó Aqui Eu vou olhar lá Ó Pra ver se eu tô fazendo Uma coisa certa Porque às vezes se você não vê Ó Aqui é mais enjoadinho Assim mais demorado Que você vai ter que ir lá E cá Pra você não Se você fizer assim Você não pega tudo não Porque são três partes Então fica meio grosso Então a gente tem que vir cá Ir lá atrás Olhar Se pegou E voltar Tá bom? A gente vai fazer isso toda a volta Na hora do biquinho Eu vou mostrar pra vocês aqui Gente Agora ó Chegando na curvinha A gente vai colocar o bico Ó Vamos olhar aqui Vamos voltar Pra ficar bem firme Ó Vamos botar mais pra frente Agora aqui é só vigiar Pra pegar direitinho O que tá prendendo Ó Vamos prendendo Costura muito bem a mão Não tem problema não Só no início e no final Que vocês tem que dar Duas vezes Pra ficar bem firme Um pontinho atrás Ó Quando eu chegar aqui No biquinho Aqui eu vou voltar O pontinho atrás Ó E vem pra cá Aí eu vou continuar Normal Toda curva Até chegar lá Na argolinha Então gente Ó Agora vamos colocar aqui Ó A argolinha Onde a gente vai querer Prender Eu vou olhar pra mim Aqui um pouquinho Só pra mim ver a posição Aqui certinho Do que que eu vou precisar Fechar E aí Eu vou colocar Ó Aqui No comecinho E no finalzinho Mais ou menos Um alfinetinho Pra eu poder situar Mais ou menos Que aí eu sei que vai ser assim Que ela vai ficar Né? Olha E aí como é que a gente vai fazer aqui? Quando chega no cantinho Eu vou dividindo aqui Eu seguro minha mão aqui Eu já sei que é nesse lugar aqui Ó Então eu vou dar aqui Dois pontinhos Ó Mesmo lugar Vou passar pra lá E vou dar dois pontinhos Também aqui no mesmo lugar Do cantinho Onde eu seguro A argola E só isso E vamos seguindo em frente aqui Fazendo a mesma coisa E prendendo aqui esse lado Do mesmo jeito Né? Os dois lados vão ficar presinho Ok? Então gente Olha Agora Eu começo a encher Aqui a nossa cocó E Olha Então aqui vocês param Um pedacinho Pra poder encher Tá certo? Agora Aqui Nessa parte Que eu Prendi Essa daqui Vocês não prendam Nos dois não Aqui nos dois não Prende só no tecidinho Tá? Porque aí vocês podem encher Aqui E vocês enchendo aqui Fica mais bonita a frente Eu vou encher atrás Vai ficar legal também Mas ela precisa ter Uma curvaturazinha Pra frente assim Ó Essa frente aqui É que vai ficar Senão ficaria assim E aqui a gente E aqui a gente vê o paninho Todo fazendo um detalhezinho Nós vamos acomodar Nós vamos acomodar ela Aqui em cima Isso Você ficar em cima É melhor Então a gente faz o seguinte Ó Começa aqui Ó Você vai Enfiar a linha Por aqui Por baixo E vai pegar lá Logo depois da costurinha Que você fez E vai pegar aqui Depois da costura Vamos fazer tudo Um pontinho embutido E aqui em cima A gente vai contornando A cabecinha No mesmo jeito Que nós estamos contornando Se quiser que eu vire a mão Fala alguma coisa aí Tá bom? Vira um pouquinho Tá assim? É Ó O ponto é retinho É O ponto é retinho Ó Aí eu cheguei aqui O que que eu faço agora? Ó Eu puxo Ó Pronto Deixa eu ver se tá certinho Tá certinho Então aqui em cima Eu já peguei Ó Né? Vou fazer a mesma coisa Aqui atrás Ó O que que vai acontecer Aqui atrás? Eu vou chegar aqui Nessa parte Pego depois Da linha Da vermelha Do que eu prendi A vermelha E esse aqui ó Eu vou deixar ele Todo guardadinho Aqui pra dentro Ó Eu vou até Não precisa não Eu ia falar Que eu ia cortar um pedacinho Mas nem precisa não Isso aqui vai dar Uma embutidinha Direitinho aqui ó Então nós vamos pegar lá E cá Achei que ficou Um pouquinho grosso Aqui ó Eu peguei mais pra dentro Ó Só vocês fazerem Essa cerquinha ó Que na hora que a gente puxar Abre até a crista É bom Vamos chegando aqui No cantinho Vamos chegar aqui Até essa parte aqui Perto do Biquinho Acho que aqui já tá até bom Então agora eu vou puxar ó Vou puxando E vou ajeitando Aqui pra dentro ó Vou puxando Vou puxando E vou ajeitando Aqui pra dentro Ó Só vocês puxarem Que ele fica pra dentro Vou puxar mais um pouquinho Eu deixei uma beiradinha Meio grande Vocês podem acertar Um bocadinho menos É porque eu fiz bem certinho Pra poder Né Ficar bem Belezinho E aí eu cheguei aqui Na frente novamente ó Então aqui eu faço A mesma coisa ó Pego aqui Pego os comecinhos aqui Que não foi onde eu comecei Pra me prender Essa parte aqui ó Vou puxar ó Só botar pra dentro Isso Porque eu deixei assim Ó Você fez Puxou Pra dentro Ele embute Aqui mesmo Eu vou arrematar Então gente Olha Vamos começar agora Pelo rabinho Agora a gente vai começar A colar Primeiro a gente vai Encostar ele aqui Ó O lugar que a gente quer Que ele fique ó E a gente vai ter Vai costurar Essa partezinha Daqui do rabinho Vamos dar uns pontinhos ali E prender ele aqui Tá ok Então gente Olha Eu botei aqui ó Com a linha dupla Fiz os pontinhos Pra prender aqui Porque na hora que a gente vai colar Essa asinha aqui ó Na hora que colar a asinha Entendeu É que você dá firmeza Entre um e o outro Então essa asinha Segura os dois Tá certo Deixa eu ver aqui Só o lugarzinho Pra me mostrar Ó Então tá assim né Quando eu vou colocar A cola Eu vou virar Ó E vou saber Eu vou colocar a cola Toda aqui Nessa parte Coloca ela primeiro ali Ó Vou colocá-la aqui primeiro Tá Vamos apertar E esperar um pouquinho Nesse lugar ali primeiro Asinha com O rabinho Vou esperar Porque tem que esperar esfriar Agora ó Nessa parte aqui ó Você vai colocar a cola E vai apertar Então você tem um jeito De segurar essa colinha Assim Ó Tá vendo Agora eu vou apertar Bem firme aqui Ela vai ficar O rabo vai ficar certinho aqui Porque a gente vai Firmar ele aqui com a asinha Gente A dica que eu quero dar A vocês nessa parte É o seguinte ó Aqui abriu Você vai colocando Um pouquinho mais E espera Você nunca enche todo ele de cola Né Eu já tenho falado isso com vocês Vocês vão colando Aos poucos Porque aí você vai tendo uma firmeza E não volta Tá Deixa eu olhar Ó Tá vendo Aí o que eu posso fazer Eu posso chegar aqui ó Colocar um pouquinho de cola Nessa parte Ó E Fazer isso Esperar mais um pouquinho Ó Agora aqui Esperem mesmo Assim Tem que esperar pelo menos Uns 15 segundos Pra poder É Isso colar mesmo Se eu soltar Ele vai voltar Tá certo E agora A mesma coisa Nós vamos fazer aqui Com o rabinho Ó A gente vai colocar O resto de cola Que a gente precisa E trazer ele aqui Pra frente Ó Prontinho Então a cola É você ter aí Uma técnica na hora de colar Pra você saber Que vai ficar super firme Né Mas aí você vai aos poucos Porque se você botar Muita cola Vaza Vai sujar Seu trabalhinho Então é melhor Você ir pondo aos poucos Apertando Secando Mais um pouquinho Mais um pouquinho Em determinado Tipo de cola Não é lógico Outras coisas É fácil Não vamos fazer agora O papo E tudo Vocês vão ver Que aí é tranquilo Né Mas aqui não E olha o tempo Que eu tô esperando Quando você tem Uma parte gordinha Com uma parte Que é menor Aqui como no rabinho Olha só pra vocês verem Como é que tá bem Coladinho no rabinho Vê se tá dando Pra mostrar ali Tá vendo Por quê? Porque você tem Que ficar ali Segurando o mesmo lugar São lugares Que é importante Você não deixar soltar Tá Que aí você vai Com certeza Tá sabendo Que você tá colando Certinho E agora Vamos colar A outra asinha Agora Essa outra asa Já é diferente Essa asa aqui Você vai centralizar Ela aqui No lugar que você quer E você já sabe Que você vai botar A cola É por aqui Onde estão Os meus dedos Na parte de dentro Então eu não vou Colocar cola em tudo Eu vou fazer isso aqui Não é muito na beirada Porque quando eu apertar Automaticamente Eu vou Já tá espalhando Essa cola Vou apertar Ela todinha E vou apertar Esperando Porque eu já sei Que ela espalhou Num grau maior Um pouquinho Gente Eu e meus furos Maridão Tá falando Pra mim Repetiu Pra mim Na hora que eu acabei De colar Assim Que eu falei Então você tá fazendo Tá aumentando o grau Aí eu falei Tô E continuei Tô E ele tá falando Comigo Repetindo E eu tô Gente Eu não percebi Que eu tava falando Errado não Tá É lógico Que a área Aqui da cola Que ficou maior E não um grau O grau Não tá Eu não tô aumentando O grau Eu tô aumentando A área A superfície Como diz você A área Aqui de espaço Onde coloquei a cola Gente Então tá Bom Eu tenho certeza Absoluta Que vocês entenderam Tudo que eu falei Mas ele Fica reparando Aqui tudo que eu tô falando De errado Bom Agora vamos aqui Ó Essa parte daqui Do papinho Eu vou botar aqui embaixo Mais ou menos Do biquinho Vou fazer a mesma coisa Vou colocar uma cola aqui Ó Vou botar ele de ladinho Vou deixar ele aqui Nessa parte aqui Mais ou menos Vai ficar coladinho aqui Perto da Azinha Aí Agora a gente vai pegar O olhinho Gente Gente olha É bem legal de fazer É fácil Tá Podem saber Que é fácil Agora sabe o que eu percebi Que eu errei um pouquinho No bico Que eu coloquei ele muito alto Tá No outro vocês vão perceber Que não tava tão alto não Tadinha Esse aqui o bico O bico ficou muito alto Ai eu tenho que Ele fica Zé ali fica reclamando Que eu fico fazendo virado Pra mim Que eu não tô mostrando direito Pra vocês gente Ele fica na maior preocupação Com isso Aí me bota mais ainda Preocupado também Então Vocês já sabem Vocês entendem Tudo meu Agora deixa eu achar A ponta aqui Que tá difícil Peraí Vou fazer aqui De duas vezes Ó Somente duas vezes O lacinho Lá da cabecinha Com esse sisal Mais fino Pra ficar mais delicado Agora Essa parte De sisal Que eu tenho Vocês podem ter Outra coisa Vocês podem ter A A Palha da costa O barbante Né Os fios Qualquer coisa Que vocês queiram Aí enfeitar Vocês vão poder fazer Tranquilamente E colocar O de vocês Né Peraí Ô Tá difícil Porque tá enrolado Lá no finalzinho Deixa eu fazer aqui De novo Gente Olha Vamos lá Como tá difícil Isso aqui Tem que desenrolar Aí Vamos lá Duas vezes Agora eu pego Esse Duas vezes Amarro aqui Apoio na mesa Que é melhor Ó Acabei colocando Um pedacinho Maior Vamos colocar A cola aqui Porque essa aqui Não precisa ser Muita Né E vamos colocar Aqui na Cabecinha Dela Puxa Pra baixo Pronto Já tá Enfeitada Aqui A crista E agora E agora Vamos fazer O de baixo Nesse aqui Gente Maior Ó Eu gosto De fazer Vem no polegar Volta Vai no polegar Volta Ó Você vai soltando E segurando No polegar Quantas vezes Você quiser Eu nesse grosso Fiz com quatro Mais um pedaço Vou enrolar E vou colocar Aqui Ó Prontinho Então meu laço Assim já tá pronto Eu vou fazer um pequenininho Pra colocar em cima Vou chegar ali Agora E vou colar Nessa parte Aqui de baixo Ó Vou ficar segurando Aqui também Aqui gente Ó Eu fiz um outro Lacinho menor Só pra encher um pouquinho Aqui mais Que eu queria Não coloquei Barba de velho Se vocês colocaram Se vocês quiserem Pôr Quiserem botar Um enfeitezinho Mas eu não Eu não quis não Eu quis deixar assim mesmo Pra ela ficar toda Bem parecida Com a nossa É Com o nosso tecido Agora aqui Atrás Ó É aquele Que eu já mostrei Pra vocês Como é que faz Com o viézinho Ó E a gente vai costurar E colocar ele aqui Bem aqui em cima Tá Que afirma mais Vou pegar um pedacinho Do feltro E vou colar Aqui atrás Um pedacinho De feltro branco Mesmo Eu gosto De colocar grande Que protege Vou botar aqui Pra dar segurança Bem coladinho E aí tá pronto Pra pendurar Eu gosto de pendurar Bem aqui em cima Tá gente Não pendura aqui Na cabecinha não Tá Porque se você pendurar Na cabecinha Fica pior Tá Tá bom Então pronto Agora aqui Nós vamos pegar Outro paninho De prato Ou de copa Né gente Que é a mesma coisa Ó Vou Dobrar Aqui Essa ponta Vou enfiar Aqui Esse nós já fizemos Também Aí no nosso Canal Eu e o Soninha Né E eu tô com ele Aqui Pra gente poder Mostrar pra vocês Agora como é Que as nossas Belezuras Aqui ficaram Gente Olhem só Dá pra escolher Uma das duas Ou estão todas Duas fofas Iguais Aí com paninho De prato Um colorido O outro não Olhem aí O que que vocês acharam Das nossas cocôs Ficaram umas fofuras Gente Olha só Eu adorei Tomara que vocês tenham gostado Aí ok Se gostaram Se inscrevam no canal Vem ficar comigo Vem aí fazer junto comigo Sempre As nossas artes Com todo amor Um beijo pra vocês Até mais